Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Comigo, tudo ótimo. Com você, Catochi? Eu tô muito bem. Feliz com meus dividendos. Feliz com os dividendos, né, Catochinha? Esse mês de dividendos caindo. Tema de hoje, Taesa. Tá na hora de comprar as ações tão caras, tão baratas? Muita gente me pergunta da Taesa. Faz aí companhia de transmissão elétrica, todo mundo fala da Taesa e quer saber. Por caralho, mas compra ou não compra? Se você já tá há um tempo aí no mercado, que espero que você... Se você não está, tudo bem, venha logo, certo? Você já ouviu falar da Taesa? Porque a Taesa é boa pagadora de... Dividendos. Dividendos. Dá aquela clicada, vem lá. Taesa é boa pagadora de dividendos. E aí, o que está escrito no Estatuto da Taesa? Eu vou ler. Os acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 50% do lucro líquido ajustado do exercício. E o que a gente sabe sobre isso? Que a Taesa vem pagando mais do que isso desde 2019, Catoche. Ela vem pagando entre 8% e 17% de dividendo. E nos últimos 12 meses, ela pagou um expressivo dividendo de 13,48% anual. Meninos de ouro, coloca pra gente na tela, por favor, é importante isso. O pagamento aí nos últimos anos de dividendos da Taesa. Coloca aí na tela, olha só. O que a gente pode ver? Que a Taesa paga dividendos frequentes. Isso faz com que os investidores estejam sempre de olho, bem aberto na empresa. Tá aí, ó. Os dividendos frequentes. Sobe um pouquinho, 10%, mas tá sempre pagando. Taesa, que tem final 3, ações ordinárias, 4, preferencial e 11, units. Ela que faz aí transmissão de energia elétrica e tá em 5 regiões do país. E em detalhe, a Taesa é do Brasil. Ziu, 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 ziu. Principais atividades da Taesa. Olha só. Transmissão, geração e distribuição de energia elétrica. Setor perene, setor bacana, setor que tem que olhar positivamente pra sua carteira. Na data de hoje, a Taesa 11, final 11, está sendo cotada 39,30. E desde o começo do ano para cá, teve uma valorização aí nas ações de aproximadamente 17,43%. Antes de mais nada, Catochinho, conhecimento é sempre a melhor maneira de você investir, meu amor. Não tem outro segredo, tem que estudar. Nós estamos fazendo aulas online dia 8, 9 e 10 de junho, gratuitas pra você pegar o seu caderno e começar a estudar. Catochinho já está com o caderno dele. Quer aprender? Ah, cara, eu não sei como começar a investir, viações? Vem com a gente. Vamos deixar o link na descrição do vídeo. Você aí, clica. Vem com a gente. Você também já vai pra um grupo de WhatsApp, nosso, que eu e meu time, vamos estar lá dando informações até o dia 8 de junho, que é quando começam as nossas aulas. E aí não tem brincadeira, né, Catoch? A gente brinca aqui, a gente é legal, mas na hora de estudar, a gente quer estudar, a gente quer ver você crescer. Então é o seguinte, é gratuito, é online. Meu amor, você tem uma hora pra estudar, tá? De forma simples e prática. Eu pensei em ideias práticas pra te ajudar. Não me enrola, ok? Não invente desculpas nem pra mim e nem pra você. Taesa vem crescendo, não tem como falar, ela tem notícias de crescimento. Já põe essa primeira na tela, Catochinho? Taesa apresenta avanços no desenvolvimento de relé de gás inteligente, investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, fomenta produto inovador para o setor elétrico. Já vem aí uma notícia positiva. Mas não para por aí não, a gente tem mais uma. Coloca aí na tela, menino de ouro, mais uma notícia da Taesa. Mariana, mais um importante empreendimento concluído pela Taesa. Tem mais uma notícia, coloca aí na tela da Taesa. E Miracema, um projeto de sucesso da Taesa. Volta pra mim, esses são alguns dos projetos que estão saindo da Taesa. Uns, tá, Catochinho? Tem outros na internet. Agora, antes da gente falar o final, que eu sei que você está ansioso, ansiosa aí pra saber, faz o seguinte, volta pro... Faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem pra nós aqui, vem comigo. Tem que aprender, eu tenho que te pegar aí pra você aprender outros conteúdos. Não é só esse, é todos que estão aqui no canal. E agora, outra coisa importante é ver o crescimento da empresa. Será que ela vem crescendo? Como é que está a cotação na ação? Ela vem crescendo? Coloca pra gente, Catochinho, por favor, essa figura que mostra, olha só, tá aí, cotação da Taesa nos últimos cinco anos, olha só, subindo a empresa, cinco anos lá, só vem subindo. Então, a gente vê um crescimento constante da empresa. Isso é necessário, meu amor. A empresa que tem lucro constante, cresce constante, projetos, sólidos, empresa segura, paga bons dividendos, é importante avaliar. E vamos colocar também, porque a gente traz tudo, não é recomendação de compra, tá, gente? É pra estudar, mas a gente traz pra você mastigado. Coloca aí na tela o resultado da Taesa no primeiro trimestre desse ano de 2021. Taesa lucro líquido soma 555,9 milhões, teve uma alta de 42,1% em relação ao primeiro tri de 2020. O que que uma pessoa gosta numa empresa? De lucro. Lucro, né, Catocha? Botar dinheiro no bolso, lucro crescente, a empresa tem que ter lucro, tem que tá faturando, tic, 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 lá, caindo, né, o dinheirinho. Nós também não podemos deixar de mostrar pra você. Mostra esse gráfico, Catocha, porque a gente tá estudando. Tudo, é um estudo, assim, a cabeça sai fumaça, mas a gente traz. Olha o lucro da empresa nos últimos cinco anos, gente. Vem crescendo, importantíssimo, a empresa ter lucro líquido. Indicadores fundamentalistas, meu amor. Carol, eu não sei o que é, não tem problema, escreve aqui embaixo. Poxa, Carol, eu não sei o que é. A gente vai lá, procura, traz vídeo, mas tem que saber sobre isso, tá, gente? Vamos colocar na tela, Catochinho, os indicadores, mas eu vou explicar rapidamente o que que é, pra vocês terem uma ideia. PL, 5,53, o que significa que você, investidor, teria o seu dinheiro de volta em 5,53 anos, caso a cotação da empresa se mantenha igual e o lucro constante. Quando tá em 10, a gente fala que tá ótimo, né? 5, excelente, tá, gente? PL, muito bom. O ROIC está em 22,82%. Quando tá acima de 15,10, a gente fala que tá bom. O que que é ROIC, Carol? O retorno que ela consegue dar com o dinheiro de credores, de acionistas, tá, gente? De investidores. Está muito bom. Acima de 15,22,82%. ROIC é o retorno sobre o patrimônio líquido. É o quanto a empresa consegue de retorno com o próprio investimento dela, sem usar o dinheiro externo. Olha lá, tá em 37,20%, superando os 15,20%. Dividend Yield entregue nos últimos 12 meses, 13,48%. Dividend alto, né? Boa pagadora de dividendos. Liquidez corrente, 2,93. Carol, o que é isso? Se a empresa tá em 1, a gente fala que ela tem dinheiro pra honrar com as dívidas de curto prazo. Ela está mais que 1, quase 3, 2,93. Tem dinheiro tranquila pra honrar com essas dívidas. Margem líquida, 64,95%. Tá boa? Acima de 20%, 25%, excelente. PVP em 2,06 e dívida bruta sobre o patrimônio, que é importante pra saber se tá equilibrada. A empresa tem dívidas equilibradas, gente. Dívida equilibrada é importantíssimo. Tá em 0,98. Tá baixa, tá? A gente só se preocupa com a tocha quando tá em 3. Se tiver acima de 3, a gente, opa, tem bastante dívida. Mas, tá ESA aí com 0,98 bem abaixo de 3. Então, se você me perguntar, Carol, você tem Taesa? Sim! Tenho Taesa, tenho o maior orgulho, é uma das minhas ações que eu gosto muito. E vale a pena comprar? Sim! Na minha visão? Sim! Boa pagadora de dividendos, empresa redonda, empresa que tá no setor perene, na minha visão, excelente. Vamos colocar alguns detalhes que eu acho legal. Segundo a própria Taesa, né? Olha motivos importantes pra você ter ela na carteira. Segundo a Taesa. Histórico consistente de pagamento de dividendos. Verdade, a gente viu. Crescimento sustentável em geração de valor para o acionista. Excelência operacional, maior margem ebítida do setor de transmissão. Ela tá aí no setor de transmissão, que é um setor que ganha dinheiro, gasta menos, mas ela ganha muito. Então, ela tem uma margem ebítida maior aí do setor. Histórico comprovado de disciplina financeira rígido, né, gente? Ou seja, tem controle de gastos, de dívidas, de custos. Isso é importante pra uma empresa. Tem que saber, é um balanço importantíssimo. Alto nível de governança corporativo, tá, gente? Sólido acordo de acionistas. Isso é importantíssimo. É empresa redonda, consolidada e tem compromisso com seus acionistas. Lembrando, não é recomendação de compra, mas menino de ouro, coloca na tela a minha posição, o que eu tenho aí de Taesa. Tá aí, pessoal, olha lá, eu tenho um valor atualizado, né, de quase 20 mil reais, tive uma valorização de 10,69%, tá, gente? Tem a quantidade, tudo bonitinho, eu tenho 2% da minha carteira na Taesa 11. E agora eu quero saber de você, vale a pena investir nas ações da Taesa hoje? O que que você aí acha, meu amor? Compartilha aqui embaixo comigo. Certo, menino de ouro? Certo. Por hoje é só? Por hoje é só. Acabou já? Acabou. Gente, fiquem com Deus, um beijo de luz, eu sempre falo e sempre vou falar, voa, Brasil! Tchau, tchau, até o próximo vídeo.